A menina esteja em beija Me dá a boca pra dar meu desejo E me deseja só o meu pé que eu queria amar Amor de mais tempo Não quero passar em seu lugar Eu não te esqueci, mas isso não me faz bem E quero só você Do rival que você não vai voltar Mas o caminho não consigo ativar E quero só você Do rival que você não vai voltar Tô com vontade de te encher de beijo Me dá a boca pra dar meu desejo E me deseja só o seu dia Do dia e do mar A manina esteja em beijo Tô com vontade de te encher de beijo Me dá a boca pra dar meu desejo Me dá a boca pra dar meu desejo E me deseja só o seu dia A manina esteja em beijo Me dá a boca pra dar meu desejo Me dá a boca pra dar meu desejo E me deseja só o seu dia Me dá a boca pra dar meu desejo A manina esteja em beijo A manina esteja em beijo Eu sou do meu desejo Tchau.